TV Diário do Sertão, a TV oficial do Cajazeiras Expo Negócio 2023, levando para toda Paraíba tudo o que está acontecendo hoje no terceiro dia desse evento, dessa grande feira de investimentos que leva Cajazeiras para toda Paraíba e brevemente para todo o Nordeste, já está sendo difundido e conhecido no Nordeste Estamos agora no stand da Faculdade Santa Maria, aliás, corrigindo, Centro Universitário Santa Maria que está aí com um visual super legal, super moderno, recebendo o pessoal aí, o pessoal que está buscando informações sobre os cursos sobre as graduações, pós-graduações, um dos centros universitários mais conceituados da Paraíba e do Nordeste e para falar sobre as inovações desse ano aqui no stand, vamos falar com Scarlett Silva que é a diretora de marketing do Centro Universitário Santa Maria Scarlett, hoje terceiro dia, tem gente que já está com saudade de vir aqui no stand da Santa Maria, viu? É sinal que é sucesso Boa noite, boa noite a todos, sim, estamos felizes demais com o resultado, com a dinâmica a gente conversou com alunos, com funcionários, com o pessoal todo da cidade que veio interagir com a gente jogando, conhecendo um pouco mais sobre os cursos, até porque o nosso vestibular está com as inscrições abertas temos 11 cursos de graduação, então 10 estão abertos, nossa prova é online gratuita a partir do dia 28 de novembro, então foi esse momento da gente estar mostrando um pouquinho da faculdade o jogo da memória que está aí à fila, é justamente com os nossos cursos, então foi muito legal e a gente só tem a agradecer a todo mundo que passou por aqui no stand E o centro universitário de Santa Maria não é mais só referência na cidade, na região é referência no Brasil por ser um dos centros universitários mais bem conceituados no ensino superior, não é isso? Nossa, outra coisa que a gente está celebrando com Cajazeiras é justamente essas conquistas saiu recentemente o ranking universitário da Folha de São Paulo e aí eles fazem uma análise das universidades públicas e privadas do Brasil Nós ficamos em segundo lugar com o curso de medicina de faculdade privada aqui na Paraíba Biomedicina em primeiro lugar, fisioterapia em segundo lugar Então prepare que a gente vai comemorar muito e dividir essas conquistas com todo mundo nas nossas redes sociais, no site E aí casou bem a gente falando aqui disso na feira Scarlet, para 2023 o pessoal pode ficar na expectativa que vem mais novidade aí Vem, vem muitas, se Deus quiser vai vir até expansões Scarlet, agora eu fiquei curioso, vou segurar a curiosidade Qual a avaliação que você faz do evento nesses três dias? Ah, maravilhoso, sou parceira do Sebrae, conheço os eventos e assim eu fico muito feliz de ver a organização, a profissionalização dos estandes, das pessoas todo mundo pensou em como atrair, como conversar com o público Foi muito bonito ver 195 empresários e empreendedores aqui da região Então foi sucesso demais esse evento